Olá gente, mais uma receita. Vou fazer agora da casca do maracujá. 2 maracujás, 200ml de água, vou bater no liquidificador, vou tirar aqui, vou ver como é que vai ficar o chum, como é que vai ficar a batida aqui. Eu vou desligar um pouco por causa do barulho, tá gente? Gente, ó, ficou bem grossinho, eu coloquei mais 100ml de água, tá? Então, no total foram 300ml de água para poder fazer esse sabão de maracujá, da casca do maracujá, tá? Eu vou colocar aqui só 100g de soda, vou colocar aqui esse creme de maracujá, vocês estão vendo aqui. Isso, vamos ver se a gente resolve rapidamente. Mais um sabão com só 0,5 litro de óleo, vou pedir para reduzir ainda mais. Porque tem gente que quase não come fritura, né? Então a soda já dissolveu, gente. Só vai subindo aqui a fragrânciazinha de maracujá. Eu vou colocar o óleo, 500ml. Poderíamos ter batido no liquidificador, como também poderíamos ter feito na PET. Quem não tem liquidificador, quem não tem PET, quem não tem força para ficar mexendo, tá? Ou se quiser, como eu, eu gosto muito do mixer, porque ele me dá o resultado rápido. Bem rápido. Então eu vou no mixer. É, legal. Eu vou no mixer desde que ele esteja ligado, né? Eu desliguei o mixer para ligar o liquidificador. E esqueci de ligar a bênção. Mas agora vai tudo bem. E aí E aí E aí E aí Gente, vou colocar aqui também agora um pouco de detergente, tá? Ó, detergente também do neutro, aqui tem 100 ml, por que você tá colocando isso, Andréia? Porque ajuda mais na espuma, tá? E porque ajuda também ele ficar bem rígido, por isso que eu tô colocando. E aí E aí E aí Ó, gente, pra mim já tá no pontinho. Mas eu vou dar mais uma batidinha e já volto com vocês, tá? Gente, voltei agora, somente pra colocar a essência de maracujá, tá? Já está com cheirinho delicioso, mas eu quero ainda mais. Porque depois desse sabão aqui eu vou fazer o sabão líquido dele. E eu quero cheirinho. Tá parecendo um mousse de maracujá. Tá parecendo um mousse de maracujá. Tá parecendo um mousse de maracujá. E aí E aí E aí Em breve nós teremos nossos passos pra trabalhar, tá? Então tá aqui, ó O nosso sabãozinho de maracujá com meio litro de óleo só, tá? Não podemos esquecer disso. Ó, até queria algumas varinhas legais. Vamos ver se cabe outro. E não é que coube. Não, você não vai tirar espuma não, André. Vou assim, depois eu vou dar uma borrifadazinha. É porque esse vídeo já tá longo demais, né? Vocês que me viram batendo, tudo. Só dá uma borrifadinha, ó, tá aqui do lado. Ó, então só fazer esse aqui. Vai separando, tá? Você que não tem álcool. Ó, André, não tenho álcool. Você vai fazendo esse aqui, misturando, bateando. Você que quer vender. Só fazer esse aqui, ó. E eu não me incomodo com nada. Que cheirinho. Parece um mousse, gente. Muito obrigado. Obrigada. Desculpe, tá? Então ficou aqui, ó. Vamos tirar uma foto, filha? Deixa eu botar aqui. Deixa eu tentar tirar a baguncinha santa aqui. Pra ela não sair. O nosso sabão saiu aqui. Então, gente, beijão bem grande pra vocês. Olá, gente. Eu fiz um... Inicialmente sabão da casca do maracujá. Mas pelo que eu pude observar no andar da carruagem, apesar de não ter passado muitos dias, não é um sabão. E sim um sabão pastoso. Ficou uma pasta, ó. Está no ponto correto de pasta. Então, não vai ser, não será, não vamos dar continuidade com o nome de sabão em barraco. Porque é pastoso. Ficou bem pastoso, tá? Então, vou fazer o teste aqui agora pra vocês, mostrando a vocês. Como eu sempre procuro fazer usando de honestidade, tá? Informando. Então, estou informando vocês. Eu vou pegar aqui uma esponja nova, tá? E vou aqui, ó. Vou pegar aqui. Vou molhar. Meu primeiro teste, tá, gente? Vou pegar um copinho aqui. Esses copinhos que ficam sempre tão ruins da gente lavar, né? Se não lavar azeite. Só pra que vocês possam ver que se transformou numa pasta. E não... num sabão líquido. Sabão em barra. É mesmo, né, Feita? Falei sabão líquido. Então, tá aqui, ó, gente. O nosso sabão, que era pra ser... Vou colocar até o outro lado aqui também, pra vocês poderem ver, ó. Virou uma pasta. Tá? Ó. Mexendo bem. Lá no fundinho dele, ó, aqui, ó. Vou inserir no. Aqui, já vou fazer, ó. De maracujá, gente. Uma pasta caseira de... Casca de maracujá. Super simples de fazer. Eu queria ter uma panelinha aqui bem suja pra poder pegar pra vocês, mas a louça tá lavada. Então, até lá. Um beijo bem grande pra vocês. Eu quero tirar uma foto. Sim, quero tirar uma foto da nossa pasta de maracujá. Tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, tchau, tchau. E atualmente a eu vou virar. Não tolerancais. Foi para pegar o outro corpo. Tchau, tchau.